Fala galera, esse trânsito não deixa eu acampar, tio É isso não, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Meu irmão aqui no pão, tamai que é só visão Tamai que é só visão Caleta o garoto hoje em dia tem dão Em 2018 eu sou revelação Caleta o garoto hoje em dia tem dão Em 2018 eu sou revelação Caleta o garoto hoje em dia tem dão Mas quando nasceu não tinha não E tinha um bom coração Maldade não existe não Quando tu é menorzão Quando tu é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom Nós nasceu foi é chorando Pilado e banguelão Nós não nasceu com o dom Nós não nasceu com o dom Nós nasceu foi é chorando Pilado e banguelão 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 Quando tu é menorzão, quando tu é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi é chorando Pilato e Banguelão, nós não nasceu com o dom Nós não nasceu com o dom, nós nasceu foi é chorando Pilato e Banguelão Pilato e Banguelão Pilato e Banguelão Viu do lado? É isso, minha galera, inscreve no canal, deixa eu ver, compartilha isso mesmo